Um dia uma cigana ao ler o meu destino Me disse num sorriso que eu ia ser feliz Vesti-me de ilusão, deixei o meu lugar Peguei meu violão e parti Levei como bagagem a minha pouca idade E a grande vontade que eu tinha de vencer Queria ser famoso, sentia até orgulho Em deixar você Minha vida Minha vida Se eu pudesse Voltaria ao passado meu Minha vida Minha vida Infelizmente este passado já morreu Hoje ao regressar, em meio a multidão Que estava a me esperar, eu vi meu grande amor E ao ver seu rosto triste, cheguei a perceber Que havia lhe perdido, que tudo terminou Na sua mão esquerda, eu vi uma aliança Chorei como criança, quando percebi Que nem o meu sucesso, que nem o meu sucesso Valia aquele amor, que hoje eu perdi Minha vida Minha vida Minha vida Se eu pudesse Voltaria ao passado meu Minha vida Minha vida Infelizmente este passado já morreu Infelizmente este passado já morreu Minha vida Minha vida Se eu pudesse Voltaria ao passado meu Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Infelizmente este passado já morreu Minha vida 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 Minha vida